Tá lindo, tá maravilhoso, né? Fazer o quê? Tá perfeito. Você me paga o que você me deve, viu? Tá lindo que faltou combustível, porque a pessoa acha que tá combustível. Você vê que não é, meu amor? É, é, pra botar gasolina. Não é, Fih, aqui tá cheio, viu, meu bem? Acabou combustível, não é, ó. Aí tá, depois do, do, do é, já tá usando a reserva, já acabou. Eu pensei que tava cheio, cara. Carro meia, não, viu? É o quê? O Simpson, é? Pra andar com os pés no chão? Eu acho bem feito isso, sabia? Eu acho lindo que eu gosto dessas coisas. Eu acho maravilhoso. Cheguei em casa. É, tá certo. Na porta de cacada, ele ali, ó. E o carro parou onde aqui, ó? Você tá parando na sua cara. Perdeu a chave de moto. Hoje não é meu dia, não. Hoje não é seu dia. Não é seu dia. Mas eu amo, gente, quando eu gosto dessas coisas. Eu amo. Eu, eu adoro. Eu vou pagar tudo o que ele me deve. Nem a verdade do que ele me deve ainda. Ele já perdeu a chave de moto hoje. Minha praga valeu. Olha, gente. Esse menino colocado a perrengue. Vocês não tem noção, não. Olha. Ai, gente. É sobre isso. Eu já vi em casa. Já lavei prato. Já tomei banho agora. Formou a minha mala aqui. Quarta-feira com o Fé em Deus. Vamos viajar. Eu e as manas. E as espinhas. Meu Deus do céu. É sobre isso. E aí, como é que... Ai, a gente vai viajar. Ai, vai ser tudo. Hoje vai pra um lugar maravilhoso. Eu tô muito louco. Ansiosíssima pra ir. Mas eu vou saber só no dia, tá? Não posso mudar mais detalhes. Então, me contem como é que foi o FDSE de vocês. O meu foi só ressaca. Como todo FDSE, gente. Vocês gostam de arrumar mala, gente. Eu detesto arrumar e desfazer. Pensei. Tem que dobrar. Tem que passar. Porque no lugar que a gente vai... Acho que não vai ter ferro. Enfim. É sobre isso. E deixa eu falar pra vocês... Calma aí. Me conta aí. Vamos passar o Réveillon onde? Com quem? Quem é o boi casado? Quem é o homem casado que você vai levar pra praia? Pra ilha? Me conta aí. Quem é o homem casado que você vai passar? O Réveillon. Agora, com muito cuidado, viu? Que você vai dele ter que pegar, meu amor. É o seu último Réveillon. Tenho certeza. Que eu sei. Que essas praias que vocês vão... Ai, Réveillon de rapariga. Que essas ilhas que vocês vai... Andar de lancha. Não é nem um véio, não, viu? É um homem casado. Pode ser até um véio, mas casado. Não mitam pra mim, não, viu? Que eu também vou levar o meu. Você vai olhar pra minha cara... E dizer que vai passar o Réveillon com sua família. Contando essa mentira. Que eu sei que vai passar com um homem casado. Vai passar com a família do outro. Que tu tem, rapariga. Tu vai passar com família o quê? Larga de ser mentirosa. Gente, deixa eu dar aqui uma dica rapidinha pra vocês. Se vocês lembram daquele aplicativo... Que eu divulguei aqui um dia desse. Que vocês amaram. Chamado DirecTV Go. É isso mesmo. Pra você que assinar agora... Você ganha sete dias grátis. TV online. Séries. Filmes. Tudo que você imaginar... Tem nesse aplicativo. Então, eu vou deixar... Se você aí que assinar até o dia 31 de dezembro agora desse mês... Você ganha seis meses de HBO Max grátis. São seis meses, gente. Olha que top. Seis meses. Tá perdendo a oportunidade. Por quê? Clica aqui agora no link que eu vou deixar na tela. Vai lá. Vai tirar pra um site. Depois de tudo. Depois que você concluir o cadastro... Você vai lá, baixa o aplicativo... E faz o seu login, amor. É sobre isso. Já fiz o meu. Agora é a sua vez de fazer o seu. Não perde tempo, tá?